Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer aqui com o Arrume-se Comigo com vocês, a gente vai conversando e eu vou me arrumando aonde eu vou? Qual é a situação? Uma formatura, uns 15 anos? Não, vou apenas ao shopping que eu já fui muitas vezes, mas ainda se torna um super evento, porque a gente está indo ao shopping de Novo Hamburgo que é um grande nada, tá? Um grande nada, mas é a atração do meu fim de... vamos respeitar Então eu vou me arrumar com vocês, vou usar os lookinhos novos da Shein que eles me deram o vídeo onde eu abro as roupas e provo todas elas, tá aqui no Nabil, Nabil não? Descrição Vamos se arrumar, olha o lookinho de agora, eu já estava com o top deles de academia Tava na academia? Não, mas ele é tão lindo, olha, essa calça é uma calça jeans normal da minha mãe e vou mostrar, esse é o meu lookinho atual. Vamos começar por parte de baixo e vou dar duas opções para vocês, bem get ready with me, o que não vai acontecer porque eu realmente já decidi, mas eu vou mostrar duas opções. Temos o shortinho novo de jeans, olha, lindo né? Eu vou falar o tamanho, eu peguei esse aqui é um M, só para vocês terem de padrão e esse shortinho aqui. Qual será? E agora? Esse aqui. Gente, realmente, essa era a única opção que tinha para mim. Eu adoro, eu adoro muito. Gente, eu quero dar para vocês a opção desse mesmo top aqui, porque eu adorei, ó. Adorei, de verdade. Só ficou muito minha barriga amostra, eu não gosto muito, mas assim e coberta aqui eu ia gostar. Outra opção que eu quero experimentar, eu vou experimentar igual porque eu não sei. Será? Será que o subtom se bate? Eu não gostei muito, mas e se fosse essa? Não ia ser o mesmo subtom. Não ia ficar bom. E agora ele faz esse, né? Olha, o que que acharam? Eu gostei só a cor, eu acho que não bateu tanto. Vamos testar esse. E agora? E agora? Porque as outras opções de blusa são essas grandes e eu não quero elas. Mas eu acho que eu gostei. assim, até eu me maquiar, porque até lá, eu acho que eu consigo mudar a minha opinião, prender rapidinho para me maquiar. Ó. Bora. Você acha que eu vou pegar meu creme de verdade? Não, eu vou usar esse noturno, porque não vou atrás do do dia, né? falhado de milhões. O que que você vai fazer? Eu tô cheia de espinha, eu não quero nem passar nada nelas pra elas pensarem. Ela não liga pra mim. Ela vai embora. E é isso que essa espinha vai fazer. Eu vou fingir que eu não ligo pra ela, mas vou contar pra vocês que isso aqui tá afetando tanto a minha autoestima. E daí eu agradeço todo dia por usar franja. Vou passar um pouquinho de corretivo, porque... porque eu quero. que eu consegui. Ó. Um pouquinho. Esse é uma alaranjada. Agora, um pouquinho da minha cor, que é esse branco. É bem do meu tom, eu vou dizer pra vocês. Bem... Ó. Olha. Adorei. Vou pegar esse... rímel. Nada aconteceu. Olha esse rímel. Agora, eu não gosto de delineado preto, porque eu acho que fica muito artificial. Eu gosto, só que pra ir no shopping, não. Vou pegar a sombra marrom, com esse pincel chancrado, só vou fazer um mini delineado. Eu só indo na linha do meu olho. Desço aqui. Ó. É isso. Aí fica parecendo que o meu olho é mais puxadinho. Não sei. Eu gosto de fazer assim, ó. Fica reto. Eu gosto. E para finalizar esses olhos super mega produzidos, eu vou passar um pouquinho. De qualidade. Ó. Adorei. Eu adoro, olha. Olha, gente. Ficou assim. Agora, com esse pincel, eu vou vir com o blush. Esse aqui é da Ruby. Muito tempo eu comprei. Eu vou usar esse brilhoso, só pra... Pra complementar a maquiagem e não pensarem que eu só fiz os olhos. O que realmente só aconteceu, porque eu só ligo pra eles. E é isso. Quem amou? Minha maquiagem super complexa. E aí, pra finalizar, eu vou passar esse gloss. Né? Vou tirar agora aqui. Ó. Uma chupa de mel. Olha, gente. O lookinho, eu vou botar essa... Esse top. Primeiro eu vou passar um de trânsito. Mas eu não tenho coragem de ir assim, né? Porque é muito curto. Vou colocar a blusa preta por cima, porque eu acho que é a que mais combina. Falei que eu não queria usar essas, né? Mas eu vou usar, porque eu acho que vai ser a que melhor se encaixa. A grande hora que fica bem lindo. Tô já com uma meia cinza. E vou botar o Alistar preto, porque é o meu tênis da vida. Não, eu vou em qualquer lugar. É o Alistar preto. Não tem nada mais. Aí, de bolsa, é a minha mochila. Não tem opção. É o que eu uso mochila. Eu colocaria dentro dela o meu carregador. Mas não tem. Eu vou botar o meu fone, porque eu penso... Nossa, vai que do nada me vem uma... Uma vibe, assim, depressiva. Uma vibe social, que eu não quero conversar com ninguém. Eu ponho meu fone. Nunca aconteceu. Mas eu tenho essa preocupação. Vou colocar meu gloss. Vou botar meu perfume. Tô pronta. Vamos ver como ficou esse alme-se comigo. A amiga vai junto e eu vou levar uma muda de roupa pra ela. E no caso vai ser... As duas peças eu deixei. Vai ser o shortinho que eu dei de opção pra vocês. E a blusa da outra vez. Que aí eu não usei hoje. Eu vou emprestar pra ela, porque ela é muito, muito linda. E vai combinar... Se ela deixar e eu tiver bateria, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, foi isso. Esse foi o look da Shein. Eu adorei demais. O que vocês falam? Me deem uma nota aí. De 0 a 10 aqui nos comentários. E essas roupas todas aqui que apareceram no vídeo vão adicionar aqui no link da Bill. De comentar. E também de usar meu cupom de desconto. Caso você for comprar alguma coisa. O site da Shein tá aqui na descrição também. E meu cupom é MARSELYBECKER. Então é isso. Um beijo. Tchau.